E aí galera Tamo de volta aí com vocês Aqui na Suma Uma da Mata E Nós vamos agora aqui Por dentro da rua E Vamos aqui por dentro da rua Mostrar aqui a buraqueira Aqui da Aqui na rua da Suma Uma aqui Aqui tá ruim demais Aqui A igreja aí, o colégio A buraqueira aqui Tá grande demais, até pra gente passar de moto Aqui é ruim demais E Com o inverno agora aí é que estraga O inverno tá bom Aí ó Aqui a Suma Uma da Mata galera E nós vamos ali na barra do corda Aí eu encostei aqui Aí aproveitei pra passar por dentro aqui Pra mostrar pra galera aí ó Essa ruinha aqui da Suma Uma da Mata O buraqueira aqui é uma só E aí o vídeo que a gente fez ali atrás Parece que a parte final do vídeo ali A câmera embaçou aqui Porque ela O tempo tá frio E ela aquece um pouco Aqui dentro do casezinho dela aqui Vamos sair aqui na ladeirona Aqui na MA012 E agora vamos pegar Vamos barra do corda aqui galera Pois é E aí a câmera Ela aquece um pouco Dentro da case dela E o tempo tá frio Então Embaça o vídeo Fica bem embaçado mesmo Mas eu acho que foi só a parte final aí do vídeo Vamos ver como é que ela vai se comportar agora Que eu já tô fazendo esse outro vídeo aqui Esse quebra-mola aqui Tem derrubado gente galera Aqui Gente tem saído aqui Quar morto daqui desse Desse quebra-mola Aba desce de moto aí Doidão aí Quando bate aí Cai lá na frente Pois é Aí quando Com a frieza do tempo aqui A A A A A A câmera embaça A temperatura dela aumenta Né Dentro do Queizinho Tempera A temperatura dela aumenta Aí Embaça um pouco O vídeo aí Mas vamos lá galera Vamos com a gente aqui Vamos Vamos ali na barra do corda Vamos Vamos devagar Vamos Devagar mesmo Botando um somzinho aí Pra galera Pá Aí ouvindo uma musguinha aí De leve Vim aí Vim aí Vim aí é essa casezinha dessas câmeras, aqui é a entrada da cajazeira aqui, cajazeira 2 galera ó, essas casezinha, eu não sei porque é que ela sua, fica sua, fica suadinha dentro, assim passa o vídeo que a gente já, a gente já pegou chuva com ela, mas ela não molha dentro, ela é isolada, tem umas borrachas de vedação que não molha não, mas não tem jeito, quando a câmera esquenta dentro dela, dá um tempo de funcionamento aí vai aquece a câmara um pouco, aí ela, ela embaça, fica, fica suadinha dentro pois é, e aí nós vamos seguindo aqui devagarzinho aqui na Jurema hoje são 20 do 2, 20 de fevereiro de 2021, eu não tinha mais eu não tinha feito mais nenhum vídeo, faz a dia que eu fiz assim um vídeo novo pra colocar no canal porque eu tirei aqui a, essa parte aqui ó, localzinho aqui é onde eu conecto a câmera aqui ó, vem através desse fio veio pra ela aqui, então eu tirei pra trocar essa carcaça aqui, que tava muito tava muito estragada aqui tem a parte do som aqui, o é a plaquinha aqui que lê o cartão, lê o pendrive, tem rádio FM e tem um módulozinho, um amplificadorzinho de TV que eu cortei e coloquei pra, pra dar o som legal aí e também coloquei aqui, nela também, a fonte que reduz de reduz a corrente de 12 volts da bateria que é, a bateria da moto é 12 volts reduz pra 5 volts que é a corrente que recarrega aqui a câmerazinha aqui ó são só 5 volts, então a gente tem que fazer uma fonte pra reduzir a corrente porque se a gente conectar direto os 12 volts na câmerazinha aqui, ela queima, não resiste e aí nós vamos tocando em frente aqui ó, aqui é a entrada da Lagoa do Socorro que é o a entrada da Lagoa do Socorro, bem aqui em cima do alto aqui ó e pra direita aqui ó, vai pra Lagoa do Socorro ali, é bem pertinho ali e nós vamos subindo aqui no rumo da Barra do Corda galera e aí é essa chavezinha aqui ó chavezinha bem aqui, era essa moto quando ela veio, ela é 2002 a Jurema aqui naquele tempo ainda não tinha a lei do farol aceso então essa chave era pra pra ligar o farol da moto então como hoje só pode andar de farol aceso eu eu liguei direto o farol e uso essa chave pra acionar a fontezinha aqui que joga energia pra pra câmerazinha aqui ó quando eu ligo a chavezinha aqui já entra filmando aqui na câmera aí eu desligo aqui quando eu não quero filmar mais eu desligo ela aqui pá volto ela aqui ela desliga a energia que joga pra câmera então a câmera tá programada a base de um minuto tem o tanto que a gente pode programar nela pra ela ainda ficar filmando pra desligar eu acho que eu programei pra um minuto depois que eu desligo aqui pra ela ficar filmando e aí nós vamos ali na barra do cor da Maranhão e vamos com a gente galera a gente vai desligar um pouquinho aqui daqui a pouco a gente tá de volta com vocês aqui no canal do Raimundo Vieira e não esqueça de se inscrever aí no canal deixar o like aí e ativar o sininho pra as notificações de novos vídeos olha aí ó a NA-012 aqui é um escrito agora falou assim a NA-012 foi uma estrada que foi construída com pouco poucas aquelas bueiras de passagem de água naquele local baixo lá naqueles só que esse trecho aqui da barra do corda não necessita muito de de bueira porque não tem não é local embrejado assim pode ser poucas bueiras já resolve o problema agora pra barra do pra de São Raimundo pra Esperantinobos aí não menino lá o trecho lá é complicado lá inclusive já cortou ali praticamente em dois lugares já já cortou a estrada agora depois que o inverno pegou afirmado e aí é assim esse trecho aqui é muito bom e a estrada lá também é boa demais é porque ela já é já tem vários anos de feita a estrada e não tinha tido nenhum problema ainda o problema é que é o inverno chegou muito forte e causa esses danos mesmo mas eles ajeitam fica tudo legal o trecho lá pra Esperantinopo é muito alagado pra lá tem baixão demais atravessando a estrada aí aí as bueiras não suportam o volume de água que vem de cima aí termina cortando a estrada pois é galera valeu aí vamos subindo aqui no rumo da barra daqui a pouco a gente volta aí com vocês valeu aí e aí